Nélio El, novamente, aqui pra vocês. Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar, porque tem que ser assim, bem que eu podia mudar. Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Graças a Deus tem-me fim, viver sofrendo não dá. Faça um favor pra mim, nem vem a mim. Procurar, não perco mais um dia de sol. Não deixe que essa sombra me assuste, não pense que eu fiquei na minha. Não vem me procurar, me imundir. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que imundar, foi preciso. Teu segredo voou no meu sorriso. Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. Graças a Deus tem-me fim, viver sofrendo não dá. Faça um favor pra mim, nem vem a mim. Procurar, não perco mais um dia de sol. Não deixe que essa sombra me assuste, não pense que eu fiquei na minha. Não vem me procurar, me imundir. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que imundar, foi preciso. Teu segredo voou no meu sorriso. Obrigado. 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 Sobimento.